Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Está tramitando na Câmara de Vereadores o fundo, criação do fundo para as estradas, para manutenção, para investimento nas estradas. E qual é a perspectiva, por que tu criaste isso, os recursos que se virão para esse fundo? Eu me criei nessas estradas, eu digo me criei porque eu morava a cerca de 22 quilômetros daqui e necessitava da estrada para vir. Então desde pequeno eu sei o que são essas estradas. E a última grande reforma foi lá no governo Vilsinho, 82 se não me engano, onde era a Cintia ainda, isso era uma estrada estadual. Foi levantado toda a base dela com argila e depois foi colocado o saiba em cima. E eu sei bem o que é, tu vim aí com o ônibus não conseguindo chegar em tapas, ônibus derrapando, caindo barranco, enfim. Sei que conheço a estrada com uma palma da minha mão. Então o que aconteceu? Teve uma outra vez que era outro prefeito e que nós tínhamos que implorar para a máquina passar na estrada. Então tu vinha aqui por diversas vezes pedindo que a máquina passasse na estrada, não aguentava mais de buracos. Daqui a pouco quando cansava da minha cara aqui vinha o meu tio, sempre demandava isso para que se conseguisse que a máquina passasse. Sabendo disso, eleito, a chuva para e a máquina uma vez sai para aquele lado de Arambaré, quando para na outra chuva vai para o lado de Barra do Ribeiro e as máquinas estão sempre na estrada. Nós fizemos, acho que o maior número de horas de trabalhando ou saibro, ou aterro, ou manutenção da estrada. Mas isso nunca é satisfatório. Então o que nós fizemos? Demandados que fomos uma vez, houve um anúncio a nível de Estado que um prefeito estava fazendo isso. Eu já tinha pesquisado e visto que estava dando resultado. Mas a gente nunca, isso não é coisa de se inventar, é coisa de pegar pronto, coisa que está dando certo. Então eu peguei o exemplo de Uruguaiana, onde foi feito lá. O que é isso? É um fundo, onde são sete integrantes desse fundo, onde a prefeitura indica apenas dois, que são um secretário da fazenda, que é o cara do dinheiro, e alguém da obras. Tu indica esses dois nomes. Depois o resto é o seguinte, Emater, IRGA, Cooperativa de Arrozeiros, Sindicato Rural e Sindicato de Trabalhadores Rurais. Então é a comunidade representada para gerir esse fundo. Não faltou a Associação dos Pequenos, dos Agricultura Familiar aqui do mercado? Não, na verdade, os Sindicatos de Trabalhadores Rurais... E a Abrange, contempla eles. Contempla eles, né? Então já está os empreendedores... Eles hoje têm tido uma participação mais efetiva em TAPES, né? É sem dúvida. Então eu procurei o exemplo de lá, para não divergir muito. Eu só troquei um entem ali, no caso a Associação dos Arrozeiros, que é lá de Uruguaiana, eu troquei por Cooperativa dos Arrozeiros, porque uma está em nativa e a outra está em plena atividade. Então acredito que é assim representado um movimento totalmente extra-partido, um movimento que a comunidade vai estar representada ali. E esse dinheiro vai para um fundo, claro que tem que ser gerido por dentro da Prefeitura, mas está ali informado. não impede que a gente pegue emendas de deputados para ingressar mais dinheiro nesse fundo, até para te fazer uma obra maior, coisa parecida. Então isso cria uma força, entendeu? O que não é o prefeito aqui pedindo, é a comunidade pedindo. Daqui a pouco consegue comover aí um deputado, uma bancada gaúcha, para não levantar essas estradas de novo e ficar maravilhosa. Então eu acho que é uma boa ação. E você separa exatamente aquele dinheiro do ITR que é gerido lá, que às vezes eles brigam, ah, o valor da terra nua é muito caro e tal. Isso é gerido, vai ser gerido por vocês exatamente para fazer manutenção de estradas, porque é o que o agricultor precisa para tirar sua safra, para não estragar o seu carro, sua caminhonete, enfim. Isso fica na mão do produtor, dos produtores da comunidade representada.